Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo. Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. A questão não gira em torno de que Deus tenha preferência pelos que são humilhados. A questão não é que Deus resiste aos que confiam na sua própria justiça e que, por isso, desprezam os outros. A parábola de Jesus, como diz o início do Evangelho, foi contada para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Deus resiste aos soberbos. Os soberbos, praticamente com a sua conduta, dizem, com a sua conduta, não com os lábios, mas com a sua maneira de agir, Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque eles se consideram deuses a si mesmos, pela sua conduta. Veja a atitude do fariseu. Eu te louvo, porque eu não sou igual aos outros homens. Eu não sou igual aos outros homens. Eu sou mais do que os outros. Essa é a atitude de quem? Por soberba, resiste a Deus e Deus resiste a ele. Já a atitude de um humilhado, como este que aparece no Evangelho, mesmo sendo pecador. E não é que Deus goste do pecado. Mas mesmo sendo pecador, a atitude deste outro reconhece Deus. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Não sou nada. Não sou ninguém. Diante dos outros, sou um pecador. Diante de ti sou um nada. Tem piedade de mim. Esta atitude é agradável a Deus. Os humildes são elevados neste sentido, porque Deus olha para eles. Não é que porque eles são humildes, então Deus vai cobri-los de graças e de coisas, que então eles vão deixar de ser humildes e daí, quem sabe, vão passar a ser soberbos. Então, vão desagradar a Deus. Não. Os humildes oferecem condições, normalmente demonstram que reconhecem a Deus. E este reconhecimento de Deus passa pelo reconhecimento do não-Deus. Eu não sou Deus. É isso que é preciso que a gente entenda. Eu não sou Deus. Deus está acima de mim. Diante dele, eu não sou nada. E, em consequência, diante dos irmãos, eu sou mais um irmão. Não sou mais do que ninguém. Mesmo que eu tenha a felicidade de não ter cometido pecados graves, como outros irmãos cometeram. Mesmo assim, eu não sou mais do que eles. Diante de Deus, eu sou mais um irmão. Para Deus, mais um filho. Mais um filho tanto quanto o outro, que pode ser, não reconheça Deus, não o tenha conhecido, não o tenha honrado. E, reconhecendo ser pecador, eu ofereço a Deus as condições para que eu possa ser redimido. Como diz Jesus no final do Evangelho, para que eu possa ser justificado. Porque o primeiro voltou, aliás, o último, voltou para casa justificado. O primeiro, não. Porque não foi justificado por Deus. Porque ele achava que não precisava de justificação. Ele já não era pecador. Ele já achava que se bastava a si mesmo e que sobrava diante dos outros e que empatava com Deus. Então, ele não precisava de justificação. Assim ele agia e assim aconteceu. Quanto ao humilhado, ao humilde, que se colocava inteiramente nas mãos de Deus, inclusive reconhecendo que não tinha merecimento nenhum. Este recebeu de Deus. Porque Deus é generoso. Porque Deus é misericordioso. Rezemos. Ó Deus, alegrando-nos cada ano com a celebração da quaresma, possamos participar com fervor dos sacramentos pascais e colher com alegria todos os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.